Um fichinho pro tal do Fidipides, viu Adalto? Não tenho dúvida, se ele tivesse aí 100 quilômetros, que é a prova aí que o pessoal tem feito, ele tiraria de letra. Você vê a liderança ainda do sul-africano, é o Hendrik Ramaala e o Vanderlei Cordeiro de Lima, está lá liderando o pelotão logo ali atrás de azul e amarelo, o brasileiro número 1234. Neilton, a prova do Vanderlei até agora, como é que tá, hein? Ah, tá bem cuidadosa, quando ele assumiu a ponta, nós tememos um pouquinho que ele estivesse se antecipando, mas ele tá junto com o grupo, estão controlando o Ramaala que abriu 15 segundos. A não ser que a projeção deles seja muito otimista, aí o Vanderlei, de azul e amarelo. Não, com essa diferença de tempo... Agora, ô Neilton, só queria perguntar sobre o Hendrik Ramaala, que ele já deu uma abridinha em relação aos demais, ele deu uma escapada, rapidamente ele buscou ali duas garrafas d'água, jogou uma na cabeça, tomou a outra. Ele faz uma estratégia correta, dando esse pique, se distanciando desse grupo um pouco ou não? O que nós vimos também entre as mulheres, que depois da metade da prova, as japonesas tomaram a frente e não perderam mais a liderança, né? Foram colocando, foram só aumentando a vantagem em relação às demais competidoras. Então, esse é um risco, né, que ele assume, ele sabe que essa é uma prova tática. Então, ele sabe que em qualquer momento... Para ele, ele deve falar, oi, tô aqui. Ele deu um assoprão agora pro sul-africano e passou, viu, Adalto? Esse sul-africano, ele é o mais experiente dos três que tá aí, mas ele é o que tá com pior marca. Vale lembrar que a África do Sul, em 96, eles ganharam a maratona, foi uma surpresa, né? Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom.